Bom, eu vou estar passando aqui de novo as três melhores armas que vocês estavam usando aí no Warzone porque eu fiz esse mesmo vídeo ontem, mas duas armas foram nerfadas, então eu vou ficando só uma, né? Os caras voltaram patch exatamente no dia que eu fiz isso. E basicamente eu vou começar aqui agora pela Striker 9, que é a SMG mais forte do momento aí, sem dúvida alguma. E tá entre as armas mais fortes de Close. E o loadout que eu tenho usado pra ela é esse aqui. Aqui eu quebro a chamas em mim, protetor de moed, alta granularidade, a bala de 50 projéteis e essa floronha aqui pra deixar ela bem mais estável. Vocês podem estar optando por outra aí e tal, foi uma opção de vocês. Mas eu testei, das que eu testei, achei melhor assim. Essa aqui é a primeira, Striker 9. E agora a segunda arma também é uma arma pra Close e também funciona como um Live Support. Não ignora essa arma aqui, eu não cliquei nela, o jogo é bugado. A MCW de Rush, também tá muito forte. Tem até o vídeo dela no meu outro aí, no meu outro TikTok. E a gente vai começar pela mira Jack Glassless. Eu testei quantas builds e tal sem mira, eu preferi com mira, eu senti que não faz tanta diferença. A boca que abre as chamas Zemin. Protetor de mão da R6, carregador de 40. E o kit de conversão que vocês têm que estar usando pra transformar ela nessa SMG. O bom dessa arma é que ela tem um alcance de 20 metros. Acho que é 20 metros, se eu não me engano. Algo assim. E 20 metros de alcance. Então, até 15 metros. O próprio 20 metros ela vai continuar com o mesmo drop de dano. E se é surreal, você vai deletar os casos quando você tiver essa em Close. Ela tem essa vantagem, por isso que ela funciona perfeitamente como Live Support. E a última aqui pra falar que ainda continua. Essa aqui não foi nerfada, foi nerfada a versão SMG dela. Que é a versão padrão não foi. A versão padrão continua igual sempre foi. E aí... A gente tem que começar pelo Cano Longo Wood. Tive que equipar ali, eu esqueci. A boca. Eu freio o caso, eu preferi assim. Enfim. Tem outras builds dela que também funcionam. Funcionam com várias builds diferentes, mas eu tô usando essa aqui. Emprenador, apesar do Sport Brewing. Eu tô usando a Jack Glasses, apesar de não ser tão necessário. Você pode estar usando a Core ou Eagle's Eye também, mas eu prefiro o Jack Glasses ainda. Dá pra ser bem mais clean. E eu tô usando o cabo em vez da Corona, porque o cabo não finaliza na velocidade de movimento nem de apontar a mira. E melhor, igual, também a estabilidade de a minha conta-tira, controle de custo de arma, controle de recuo. Senti que assim ela ficou um pouquinho mais leve e continua precisando igual essa arma em laser absurdo. E basicamente são cd. Essas três armas mais fortes do Oazone no momento são essas. E se você curtiu, segue aí, deixa o like, se inscreve aí. E se você tá interessado em serviços de camuflagem, ou quadpoints, ou par arma, nuke, qualquer coisa feita de forma legítima aí. Basta você me chamar aí na minha bio, pelo meu Insta, que eu vou estar atendendo vocês. É isso. Tamo junto e é nóis.